Olá pessoal, tudo bom? No outro vídeo que eu falei da bota de couro legítimo eu falei que ia colocar o endereço de compra o endereço onde eu comprei essa bota e eu vou fazer aqui um react mostrando o site da empresa e os tipos de bota que existem aqui essa bota que eu comprei é uma bota nesse site aqui, Notorian se você colocar lá Notorian vai aparecer o endereço você clica na página lá que é referente a esse endereço você vai entrar nesse site aqui ele tem o telefone de contato aqui em cima WhatsApp, fale conosco você pode fazer uma conta para você comprar alguma bota caso você queira e aí existem vários tipos de bota e aqui pesquisando eu vi que existe bota essa bota que possui CA olha só que legal só que não tem aquela proteção na parte frontal ela é desse modelo aqui uma bota muito parecida com as botas de segurança com uns detalhes só diferentes porém o meu estilo seria aquele tipo de bota que eu vou mostrar aqui para baixo para vocês que possui uma proteção ali ela é mais bruta assim mais, como é que eu podia dizer? mais impactante, mais invocadona, né? é o meu estilo então eu vou mostrar para vocês aqui essa aqui tem o CA 48067 tem que ver depois quais os riscos que ela foi testada e protege só que ela não tem também biqueira de composite ela tem uma biqueira plástica se você olhar aqui, gente ela está aprovada pelo Ministério do Trabalho isso é legal, né? caso você queira utilizar ela é de couro legítimo ela possui nas cores café, preto e nude cabedal em couro legítimo contraforte, firme e seguro palmilha de PU, gel removível essa palmilha aqui é importante você também adquirir solado em borracha o solado agora é blaqueado está costurado na bota garantindo muito mais reforço e aí a bota não vai descolar com tanta facilidade o forro antitranspirante antibacteriano que é uma coisa comum hoje nas botas de ponta biqueira de proteção de PVC aqui eu me ressalvo se fosse de composite teria uma resistência muito maior a impacto o peso do par dependendo do tamanho, é claro, né? 1.7 kg e pontos de espuma para melhor conforto ela tem pontos de espuma na parte interna está aqui os tipos de bota que possui normalmente quando tem CA ela já vem escrito aqui na descrição então, essa aqui, por exemplo, já não tem e você vê que o preço é bem acessível comparado com as outras botas do mercado somente essa daqui, Adventure Eagle que possui CA as demais não mas qual que é o meu estilo aqui? ah, o meu estilo aqui, vamos lá não seria essa daqui ô Notória, se você ver o vídeo e as minhas dicas fica uma dica aí, ó eu vou buscar aqui a bota masculina eu acho que essa aqui, Adventure Adventure vamos ver se é Adventure aqui, ó que é o meu estilo não, isso aqui é mais social ó, essa aqui já tem a minha cara essa Adventure aqui, ó só que ela também não consta que se há nela essa que eu comprei, gente a bota masculina Adventure Canyon essa aqui que eu comprei que eu vou sortear no canal aí, ó 219 reais então quando eu bater 4 mil horas de visualização eu vou fazer uma live e vou sortear essa bota ela tá guardadinha aqui eu só utilizei pra fazer unboxing então vai assistindo os vídeos e à medida que for chegando próximo das 4 mil horas eu vou alertar no você e eu faço depois uma chamada dizendo o dia que eu vou fazer uma live tá bom aqui ele tem vários tipos de bota essa aqui também tem um estilo bonito, camuflada só que não são botas com CA tá, mas são estilosos então quer dizer lembra quando eu fiz um vídeo esses dias bota, o EPI precisa ser feio? não, não tem que ser feio ele precisa ter a resistência e o teste adequado tá bom? então fica aqui a dica Adventure Adventure não, Notória se você seguir minha dica faz o teste nesse tipo de bota aqui pra ter CA também essa aqui Adventure Canyon Coro Legítimo muito bonita porque é uma bota que com certeza muita gente gostaria de utilizar nas indústrias, nas empresas olha essa daqui tem a proteção aqui de borracha na parte frontal se tivesse CA seria uma bota muito adquirida aí no mercado essa daqui principalmente é a bota masculina Adventure Canyon se tivesse palmilha antiperfurante e biqueira de composite com certeza seria muito aceita aí pelo povo que trabalha em indústria então vai a dica aqui esse React mostrando esse site desta empresa Notória eu não sou patrocinado por essa empresa eu não recebo EPIs todo EPI que eu coloco aqui por enquanto são EPIs que eu adquiro que eu compro e faço o review porque eu acredito que são EPIs que são botas mesmo que não tenha CA que não seja considerado EPI que você pode utilizar que vai dar uma certa proteção para você no dia a dia beleza? e se você tem esse estilo igual o meu siga essas dicas beleza? fique seguro e me siga no canal aí gente quando bater 4 mil horas eu vou fazer uma live e vou sortear além da bota alguns outros equipamentos que eu tenho aqui que ao longo dos vídeos eu vou comentar fique seguro até o próximo vídeo e se você não é inscrito no canal é hora de se inscrever ative o sininho e compartilhe na sua rede social tchau olha aí e aí Obrigado.